O que é o André Gomes Quirino? Caro André Gomes Quirino, como vai? Muito bem, melhor agora, João. Uma alegria retomar nossas conversas ferrerianas. Toda minha, não vi a hora disso. Hoje falaremos da nossa reedição do Convite à Filosofia, obra publicada pelo Mário Ferreira dos Santos em 1961, e que, como nós sempre chamamos a atenção das nossas conversas, alcançou a quarta edição, ainda em vida do autor, em 1966. Nessa nossa reedição, como sempre fazemos, tivemos um cuidado muito grande com o texto, frase a frase, palavra a palavra. Acrescentamos textos de jovens pesquisadores, como da doutoranda em Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Camila Halber, que escreveu uma apresentação muito sensível, muito interessante sobre o Convite à Filosofia. Há um brilhante ensaio seu, de aproximadamente 130 páginas, é verdadeiramente um livro, falaremos ainda um pouco deste ensaio. Mas, em relação ao texto, ao texto de Convite à Filosofia, você realizou um trabalho notável. Eu gostaria que você mencionasse um pouco o que foi este trabalho. Bom, como nós sempre temos feito nesse trabalho de reedição dos livros do Mário Ferreira dos Santos, nós temos procurado atualizar as referências bibliográficas de todas as citações que ele emprega. Atualizar, entenda-se, na maior parte das vezes, criar mesmo a lista das referências bibliográficas e inserir a referência a cada ocorrência, porque, como era comum na época em que a maior parte dos livros foi escrita, essas citações eram feitas sem especificação da fonte exata, por vezes apenas do livro, por vezes apenas o autor de onde elas eram extraídas. Então, como de costume, fizemos isso. E, neste livro, o leitor vai encontrar agora aproximadamente uma centena de notas de rodapé identificando a fonte das citações, sempre na edição mais acessível daquela mesma referência, para que o leitor moderno possa conferi-la por si mesmo, portanto, quase sempre em edições recentes, e, se não em português, em alguma língua próxima. E, ao fim do livro, a bibliografia completa, com todos os títulos que são citados no decorrer do texto. André, como sempre, você está sendo modesto em relação ao seu próprio trabalho. Eu vou esclarecer para todos e todas que nos assistem agora o que você realmente fez. Na obra, no conjunto da obra do Mauro Ferreira dos Santos, como, por exemplo, na edição crítica da filosofia concreta, o Mauro Ferreira dos Santos, ele com frequência cita, por vezes, longas passagens, identificando apenas o autor. Por vezes, ele sequer identifica a obra. O trabalho que você fez, na verdade, que é um trabalho beneditino, que exige meses de dedicação, é que, para cada citação do Mauro Ferreira dos Santos, você localizou, sempre que possível, uma tradução para o português, quando não foi possível encontrar uma tradução para o português, uma tradução para outro idioma, e você localizou, para o público brasileiro, uma citação completa, numa tradução consagrada, indicando à editora o ano de publicação a página da citação. Este é um trabalho absolutamente notável, muito de execução, muito difícil, e que assegura ao leitor de O Convite à Filosofia, em 2021, uma edição cujo cuidado e cujo caráter crítico não foi acessível nem mesmo em vida do Mauro Ferreira dos Santos. É um trabalho que eu admiro muito, André, é um trabalho notável, que também foi feito na filosofia concreta. Tratando agora do caráter sistêmico e arquitetônico da obra do Mauro Ferreira dos Santos, é importante que o leitor de O Convite à Filosofia compreenda que é uma introdução, mas não é apenas uma introdução, é, na verdade, parte do conjunto da obra do Mauro Ferreira dos Santos. Como podemos sabê-lo? Aqui, o trabalho com o arquivo Mauro Ferreira dos Santos, generosamente colocado à nossa disposição pelos herdeiros do filósofo, permite descobrir coisas absolutamente notáveis. Por exemplo, neste livro, Aurora, a tradução do Mauro Ferreira dos Santos da obra do Friedrich Nietzsche, nós encontramos na contracapa, na quarta capa, uma informação bastante particular e, para nós, muito preciosa. Esta tradução saiu em 1947. Há o anúncio de uma coleção, a coleção Estímulo. Estímulo à filosofia, estímulo ao pensamento. Estímulo à criação de um público brasileiro, leitor de filosofia, escrita por brasileiro. E isso faz toda a diferença. Ah, André, se você reparar, há um livro, Convite à Filosofia. É o mesmo título deste livro que saiu em 1961, ou seja, 14 anos depois do anúncio na tradução do Nietzsche. Agora, o autor não é o Mauro Ferreira dos Santos. O autor, André, é o Charles Duclos. Quem é André Charles Duclos? Esse foi um pseudônimo empregado por Mário Ferreira dos Santos. Nós sabemos e temos exemplares de pelo menos um livro que chegou a ser editado sob esse nome, que se chama Teses da Existência e da Inexistência de Deus. E veja que interessante, André. Até parece que nós combinamos, na verdade. Porque, numa das orelhas, da tradução do Aurora do Nietzsche por Mário Ferreira dos Santos, há o anúncio de duas obras. Na mesma coleção, Charles Duclos, Teses da Existência e Inexistência de Deus. Que nós descobrimos também na nossa pesquisa realizada nos arquivos Mário Ferreira dos Santos já é realizações, que este livro do Charles Duclos foi colocado no índex do regime salazarista em Portugal, como um livro proibido pelo seu caráter subversivo. Agora, há um outro livro aqui, André, que é na coleção Perspectivas, Realidades do Homem, o autor Dan Anderson. Quem era Dan Anderson? Mais um pseudônimo que compartilha com o primeiro a característica de ser um nome estrangeiro. Exatamente. Por que, André, é um nome estrangeiro? Ao que tudo indica, e, na verdade, há, nós já utilizamos esse material na edição de alguns livros, uma entrevista do Mário Ferreira dos Santos, um trabalho de divulgação do catálogo da editora Logos, em que ele explica essa estratégia de que ele lançou mão de chamar a atenção do público leitor para os livros que ele publicava, atribuindo-os a nomes supostamente estrangeiros. Isso. Porque ele partia do princípio de que, na época, aqui estamos em 1947, ele partia do princípio de que, na época, haveria um preconceito do público leitor brasileiro com a possibilidade de livros originais de filosofia serem escritos por brasileiros. É como se a única tarefa possível para um brasileiro não seria a tarefa de pensar, mas, no máximo, a de divulgar o pensamento alheio. Então, essa é uma característica muito interessante do pensamento do Mário Ferreira dos Santos, que nós nem sempre reconhecemos na sua plena potência. Mas, os arquivos, é sempre uma alegria enorme trabalhar com arquivos, porque é um trabalho muito grande, muito penoso. É preciso limpar os documentos, higienizá-los, prepará-los, classificá-los, lê-los um a um, mas a alegria é sempre grande porque há descobertas diárias, praticamente. Por exemplo, o Mário Ferreira dos Santos, em alguma medida, ele foi uma espécie de alto público de si mesmo. O Antônio Cândido, na formação da literatura brasileira, Momentos Decisivos, ao estudar as Academias Árcades do século XVIII, ele tem uma frase exemplar, é um modelo de frase. Ele diz assim, as academias constituíam um alto público num país sem público. Como não havia público de filosofia no primeiro momento, de filosofia no Brasil para filósofos brasileiros, o Mário Ferreira dos Santos lança a mão desses pseudônimos. No arquivo, nós encontramos muitos textos em que o próprio Mário escreve sobre a sua obra como se não fosse ele mesmo escrevendo. Um desses textos é este aqui, que é um texto notável que publicaremos em breve como apêndice a um dos volumes em que há uma análise em 15 páginas do conjunto da obra do Mário Ferreira dos Santos. Vejamos o que está dito aqui. Ele se refere à obra do Mário Ferreira dos Santos como sendo dividida em dois blocos. Um primeiro bloco, que é este bloco que inclui traduções, livros escritos com pseudônimos estrangeiros e ele diz algumas das obras desta fase alcançaram enorme sucesso de vendas por serem de caráter utilitário e popular. É o caso do curso de oratória e retórica. E ele dirá um pouco à frente quando o segundo bloco da obra do Mário Ferreira dos Santos seria ele todo o sistema. Já seria o pensamento arquitetônico que tem expressão máxima na obra-prima Filosofia Concreta, cuja edição crítica lançamos há pouco. Então ele diz Pelo testemunho dos contemporâneos e também pela cronologia das publicações, observa-se que o sistema filosófico de Ferreira lhe ocorreu quase todo pronto numa só intuição fulminante de tipo estrutural e sistêmico, a cuja exposição ele se dedicou então ininterruptamente nos 16 anos que transcorreram desse momento. Algo muito importante aqui. Há um acréscimo à mão que nós somos os primeiros a descobrir e a ler e agora a divulgar porque a noção de que ele teria tido a sua grande intuição de uma só vez em alguma medida desvaloriza o próprio trabalho do Mário Ferreira dos Santos porque uma intuição da natureza da intuição da filosofia concreta ela não surge de uma vez não é um relâmpago é uma preparação lenta é uma decantação longa é uma semeadura é o resultado de anos de décadas de leitura até que um dia há uma precipitação e a intuição se materializa. Veja que interessante André o acréscimo que foi feito à mão depois de dizer observa-se que o sistema filosófico de Ferreira lhe ocorreu quase todo pronto numa só intuição fulminante de tipo estrutural e sistêmico essa observação é fundamental para o que veremos agora o caráter estrutural e sistêmico da intuição mas veja o que se acrescentou à mão naturalmente não veio do nada mas como súbito precipitado de uma longa decantação de leituras e meditação essa é a perspectiva que interessa para compreender a obra de Mário Ferreira dos Santos e em particular para reavaliar de maneira justa convite à filosofia mas antes disto vejamos um outro ponto fundamental e que demonstra a unidade desses dois blocos e que o caráter sistêmico e arquitetônico em alguma medida já estava presente mesmo antes desta intuição também falaremos sobre ela curso de oratória e retórica um dos livros um dos mais importantes bestsellers do Mário Ferreira dos Santos que ainda hoje vende a primeira edição veja quando foi André a primeira edição é de junho de 1953 esta é a segunda edição de quando é? de agosto do mesmo ano ou seja a edição se esgotou em dois meses há um ponto há um momento muito importante deste curso que trata do vocabulário e ele diz assim um dos maiores problemas de todos é o vocabulário a grande maioria dispõe de rudimentar parco insuficiente para a plena manifestação das ideias em alguma medida André essa hipótese que nós temos trabalhado e sobre a qual temos conversado convite à filosofia é um livro que para ser realmente compreendido ele precisa ser inserido neste conjunto arquitetônico e sistêmico e ele deve ser visto como fazendo parte de uma preocupação a formação de um público brasileiro leitor de filosofia produzida e pensada por brasileiros esta preocupação já se encontra em alguma medida em filosofia cosmovisão cuja primeira parte é um convite ao pensar é um convite ao filosofar e cuja segunda parte é a apresentação inicial da intuição do Mário Ferreira dos Santos o convite à filosofia tem uma estrutura similar a primeira parte é como se fosse um desdobrar da preocupação de ampliar o vocabulário do público porque a primeira parte de fato o que apresenta são os conceitos fundamentais que permitem o filosofar mais do que aprender a filosofia enquanto um conteúdo fixo do que se trata de convidar o leitor a pensar a partir de uma metodologia filosófica André no longo ensaio que você escreveu para esta edição você realizou um trabalho muito importante de reconstrução de um autêntico gênero filosófico o gênero dos convites das apresentações dos panoramas das introduções à filosofia você não gostaria de falar um pouco sobre este gênero em particular com certeza além de ser uma espécie de literatura um subconjunto dos escritos filosóficos que é suscitado aludido pelo próprio título pela formulação com a qual Mário Ferreira dos Santos intitula este livro ele é claramente um tipo de livro filosófico que foi lido com frequência pelo próprio Mário Ferreira dos Santos disto nós sabemos por meio do registro bibliográfico pessoal dele de que dispomos no arquivo Mário Ferreira dos Santos mas também pelas referências às vezes sutis tácitas às vezes explícitas que ele faz a materiais deste tipo no decorrer do seu próprio livro e em breve a gente pode dar alguns exemplos concretos de como isso se dá no convite à filosofia mas o modo como o convite à filosofia de Mário Ferreira dos Santos se insere numa tradição mais ampla é possível de ser delineado e traçado quando nós tomamos em conta alguns enfoques variados que são possíveis de se dar no modo de introduzir a filosofia ou seja é bastante frequente nas próprias introduções à filosofia se catalogar perspectivas diferentes e mesmo propósitos diferentes neste ato de iniciar o leitor na atividade filosófica por exemplo o propósito de introduzir o leitor dessa introdução a se familiarizar com uma discussão específica que seja considerada central para o filosofar assim considerada pelo autor desta introdução de que se trata ou outra possibilidade é que este livro consista numa introdução que visa dar um panorama histórico do desenvolvimento da filosofia as suas diferentes fases as suas principais escolas outra possibilidade é um panorama não histórico porém temático conceitual de quais são as áreas que estruturam internamente a própria atividade da filosofia pois bem como nós podemos depois falar com mais detalhe parece que Mário Ferreira dos Santos quis abarcar essas três possibilidades ao mesmo tempo refletidas na divisão tripartite do convite à filosofia que corresponde com bastante proximidade a essas três perspectivas possíveis mas ainda antes de falarmos se for o caso sobre esse detalhamento o caso é que vista panoramicamente essa tradição de introduções panoramas convites iniciações à filosofia vistas em conjunto nos dão elementos para perceber o propósito específico de cada uma dessas partes que estruturam o convite à filosofia por exemplo autores de diferentes traduções como Kalli Aspers um autor de língua alemã portanto representativo de uma tradição secular da filosofia recentemente chamado por alguns de filosofia continental tanto quanto um autor como Peter Strelson de língua inglesa e representativo da chamada tradição analítica em introduções à filosofia escrita por ambos os dois se preocupam em já nas primeiras páginas esclarecer que não se deve esperar de uma introdução à filosofia a facilitação das problemáticas filosóficas isso é o que uma legítima introdução da filosofia não faz porque não é possível fazer um deles diz que não há águas rasas no mar da filosofia e isso é assumido claramente com consciência por Mário Ferreira dos Santos no sentido em que desde o início da sua apresentação do seu convite ele quer envolver o leitor naquelas discussões que ele próprio considera determinantes cruciais e as mais difíceis por isso mesmo as mais interessantes para a atividade filosófica de outro lado não se perde de vista daqueles autores que pretendem fazer uma introdução de viés mais histórico mais situacional da filosofia a importância de mapear como diferentes conceitos por mais repetidos no desenvolvimento entre diferentes pensadores filosóficos sofrem acentos tônicas diversas no decorrer da história e alguém que poucas décadas antes de Mário Ferreira dos Santos e na mesma língua o português desenvolveu uma situação filosófica desse tipo foi o poeta e filósofo lusitano Antero de Quental que fez que desenvolveu um texto situando quais eram ao mesmo tempo quais eram para ele as problemáticas definidoras da discussão filosófica ali no término do século XIX tentando prever o que seria determinante para a discussão filosófica no curso do século XX em que Mário Ferreira dos Santos se insere ao mesmo tempo que fazendo dessa leitura uma espécie de fotografia filosófica de manifestação intelectual ou de efeito conceitual daquilo que define não meramente a discussão filosófica de seu tempo como se ela estivesse solta no ar mas aquilo que define essa própria grande época a que ele chama modernidade e a atenção de Mário Ferreira dos Santos ao problema da modernidade aos temas que se tornaram centrais na vida moderna está presente desde os primeiros livros as primeiras fases da sua primeira fase de intervenção nos temas culturais que não deixam de ser contemplados a gente também pode vir a recuperar esse ponto neste convite à filosofia portanto tomando como dois polos complementares e diversos as apresentações mais sistemáticas ou estruturais da filosofia de um lado e as apresentações mais históricas por outro são dois termos complementares na história do gênero das introduções à filosofia que são igualmente contemplados por Mário Ferreira dos Santos e com essas implicações mútuas de ao delinear o desenvolvimento histórico dos conceitos perceber o que isso revela sobre a estrutura desses mesmos conceitos e de outro lado ao detalhar como se constitui uma ideia ou uma escola filosófica perceber de que modo ela influiu ou foi ou é influída por períodos históricos inclusive aquele em que nós vivemos isso é muito interessante André essa referência à estrutura tripartite de convite à filosofia porque isso nos permite compreender que o convite ferreriano é na verdade triplo há um convite à filosofia tucur no sentido mesmo de uma introdução ao filosofar ou de uma introdução à problemática e aos conceitos definidores de uma tradição a tradição filosófica há um convite à filosofia concreta isto é ao projeto próprio do filósofo brasileiro e há um terceiro convite este não é tão óbvio mas ele é rigorosamente fundamental e você retornará a esta dimensão no final deste vídeo quando você destacará as relações internas dos diálogos do Mário Ferreira dos Santos com esta tradição do gênero convite introdução panorama assim como o diálogo interno do Mário Ferreira dos Santos com o ambiente filosófico brasileiro o terceiro convite é o convite à filosofia enquanto ato de leitura vejamos um pouco essa ideia o convite à filosofia tucur está dado na própria estrutura da obra sobretudo na segunda parte que é esse desdobramento histórico de um conjunto de problemas e de estruturas conceituais então a primeira parte que lida com conceitos e problemas é desdobrada na segunda parte na sua atualização histórica em diferentes escolas em diferentes doutrinas em diferentes sistemas a primeira parte é o convite à filosofia tucur o convite à filosofia concreta está presente nesta obra o que dá à obra uma dimensão que ainda hoje não foi de todo percebida isto é este livro pode ser lido de maneira múltipla é um convite à filosofia é um convite à filosofia ferreriana é um convite à ideia da filosofia sobretudo como um ato de leitura vejamos a segunda dimensão o convite à filosofia ferreriana neste livro de 1952 que nós já preparamos uma edição nova uma das intuições fundamentais do Mário Ferreira dos Santos é pela primeira vez expressa de forma cristalina eu vou ler aqui uma passagem essa passagem nós já destacamos e já conversamos muito sobre ela André ele diz assim que se conclui daí que ambos não podem fugir ao dualismo ao antagonismo da existência essa estrutura dualística antinômica do nosso espírito como do mundo tempo espacial a nova filosofia que há de surgir não temerá mais penetrar pela selva das antinomias e as aceitará como constitutivas da existência finita para por meio delas efetivar uma visão mais ampla mais geral e mais concreta da realidade estamos em 1952 a intuição fundamental aqui expressa é que a estrutura do pensamento humano corresponde à estrutura do cosmos e essa estrutura é fundamentalmente marcada por uma antinomia constitutiva por uma dialética sem síntese ininterrupta isso permite ao Mário Ferreira dos Santos na filosofia concreta de 1957 principiar como nós sabemos na primeira tese pela famosa afirmação que pretende fundar e na avaliação do próprio filósofo funda uma filosofia de tipo apodítico ele diz alguma coisa há e o nada absoluto não há o nada absoluto segundo a tese por ser impossível nada pode talvez se pensasse que ao dizê-lo Mário Ferreira dos Santos desenvolvia um sistema de uma abstração de alto nível de complexidade tributário ainda da escolástica e nós sabemos que a escolástica é um dos esteios do pensamento e do método do filosofar concreto no entanto há uma novidade importante da filosofia concreta que creio na nossa edição crítica nós fomos os primeiros a realmente destacar e dar-lhe a importância devida diz o Mário Ferreira dos Santos a filosofia concreta impõe-se per se independentemente do homem mas o que isso quer dizer de fato isso nos aproxima da intuição de filosofia e cosmovisão 1952 a estrutura antinômica não é um equívoco de uma abstração filosófica a estrutura antinômica é a própria forma de organização do cosmos é a própria forma de organização espaço temporal do mundo o pensamento humano neste sentido não é senão uma imagem de correspondência com a estrutura antinômica da própria realidade o que também ajudará a compreender a recuperação de Pitágoras e a importância do número para a própria filosofia do Mário Ferreira dos Santos e que aqui na filosofia concreta é o tema sempre repetido da forma como sendo uma relação da proporcionalidade intrínseca das coisas proporcionalidade intrínseca que por ser uma proporcionalidade sempre pode ser expressa numericamente como sinal desta proporção entre todas as coisas por isso o Mário pode dizer se o homem não existisse as teses haveriam de se impor independentemente dele elas ou seja as teses antecedem ao homem o acompanham e o sucedem o homem é apenas um instante histórico do universo mas as verdades ontológicas por nós captadas fogem alheiam-se separam-se de toda historicidade é absolutamente notável e as consequências são tremendas e são muito contemporâneas isto é se o homem ou seja o homo sapiens o único capaz de expressar estas teses vale dizer o caráter antinômico do próprio universo no entanto se essas teses vale dizer se o caráter antinômico do universo se estas teses não fossem expressas nem por isso elas deixariam de existir elas apenas não conheceriam uma inteligibilidade propriamente humana mas a inteligibilidade propriamente humana não torna o homem criador desta inteligibilidade apenas o torna o intérprete privilegiado dela no livro Filosofia Concreta isto tem um desdobramento linguístico notável pouco a pouco o homem torna-se criaturas viventes 1957 no ano anterior o romance mais importante da literatura brasileira o romance que de alguma forma trata do perigo que é a travessia dos viventes haver sido publicado Grande Sertão Veredas há uma intuição profunda que une a filosofia concreta e Grande Sertão Veredas Mário Ferreira dos Santos e Guimarães Rosa voltemos ao convite à filosofia porque então no convite à filosofia que muitos encaram como um livro menor ou um livro sem grande pretensão é o equívoco de leitura que não leva em consideração o caráter arquitetônico e sistêmico de toda a obra de Mário Ferreira dos Santos porque por exemplo diz o Mário Ferreira dos Santos logo no princípio ao tratar do conceito de potência ele diz o universo existe é uma certeza que não pomos em dúvida mas por mais que duvidássemos chegaríamos a uma certeza algo existe pois algo duvida e neste curso seria o leitor ou eu que teria essa íntima certeza íntima certeza de que? do que está dito na próxima página pois se os atos que ora sucedem e sucederão não forem o mesmo ato viriam do nada o que já vimos não podemos admitir pois do contrário o nada tendo poder não era nada mas ato é a segunda tese ao passo que eu li anteriormente é a primeira tese da filosofia concreta não é tudo na introdução no parágrafo no segundo parágrafo do convite à filosofia após o primeiro parágrafo mencionar claro Pitágoras diz então considerava Pitágoras haver uma ciência um saber que independe do homem independe do seu investigar e da sua especulação numa frase simples no segundo parágrafo de um livro que muitos consideram um livro menor nós encontramos um dos mais complexos desdobramentos da filosofia concreta isto é as teses independem daquele que pode expressá-las do homem para completar este voo de pássaro apenas para demonstrar que o alfo e o ômega da obra do Mara Ferreira dos Santos estão mesmo aqui em 1947 ainda quando ele usava o pseudônimo de Charles de Clos podemos ver ao tratar já da fase antropológica dos sofistas e isso será particularmente importante para o que você dirá em breve André ele diz com todas as palavras surge Parmênides para aproveitando-se do caráter antinômico da própria razão por meio dela afirmar o contrário do que postulava Heráclito e ele completará embora dialético isso é muito importante Heráclito não compreendia que a conceituação da imutabilidade e da mutabilidade e da imutabilidade eram antinomias próprias do nosso espírito isto é antinomias não se resolvem como Kant desejava o que ajuda a compreender porque Kant é tão importante para Mário Ferreira dos Santos porque em alguma medida superar a crítica kantiana das antinomias é essencial ao próprio projeto ferreiriano para completar André e eu vou passar para que você conclua essa nossa conversa algo muito importante que eu gostaria de ler é ao tratar das origens da filosofia grega portanto dos pré-socráticos ele explica como que ele Mário Ferreira dos Santos tratará de toda a história da filosofia neste convite não se trata de nenhuma forma de um leitor passivo não se trata de um leitor brasileiro diante dos grandes nombres da história da filosofia não aqui neste convite a filosofia é um filósofo que procura abraçar o conjunto da tradição filosófica para neste abraço encontrar o traço próprio do seu projeto mas isso está dito de maneira muito ousada uma ousadia que ainda hoje não nos faz falta diz Mário Ferreira dos Santos explica-se tal proceder pelas razões seguintes isto é a forma mesma pela qual ele escreve a história da filosofia em nossas obras nas dele do filósofo Mário Ferreira dos Santos temos procurado estudar com maior soma de pormenores os grandes autores os de primeira plana preocupando-nos menos com os filósofos menores sem que signifique tal atitude negar-lhes valor mas porque propriamente são os mais afastados do que estabelecemos em filosofia concreta que então compreendemos filosofia concreta também é o resultado do embate pessoal de Mário Ferreira dos Santos com o conjunto da tradição a filosofia também é concreta no sentido etimológico que ele atribui a palavra ou sentido etimológico do qual ele se beneficia com crescer crescer junto crescer a partir da própria leitura que ele realiza da tradição filosófica então ele diz filosofia concreta que é a nossa contribuição à filosofia apesar de sermos um pensador num país que é onde ainda predomina a mentalidade colonialista passiva há neste convite que muitos consideram uma obra menor há uma ambição a ambição é que somente um filósofo pode escrever a história da filosofia porque não é possível como dizia Kant no final da crítica da razão pura para desespero do seu leitor que depois de quase 800 páginas imagina que finalmente aprendeu o que é filosofia o Kant ao tratar num parágrafo curto da história da razão Kant diz não é possível aprender filosofia no máximo se pode aprender a filosofar no caso do Mário Ferreira dos Santos esta pedagogia deve ser concreta no sentido próprio do Mário Ferreira dos Santos no notável um dos mais brilhantes textos jamais escritos sobre a obra do Mário Ferreira dos Santos André eu o parabenizo por esse notável texto é um pequeno livro são 130 páginas você realizou um trabalho brilhante de reconstrução do diálogo interno do Mário Ferreira dos Santos leitor com o gênero convites à filosofia mas também com o sistema filosófico brasileiro você poderia para a conclusão dessa nossa conversa esclarecer ao nosso público o duplo caráter desse ato de leitura propriamente ferreiriano? certamente pode ser um estranhamento pode haver esse estranhamento no leitor que toma contato pela primeira vez com o convite à filosofia a ausência de nomes brasileiros especialmente no panorama histórico historiográfico que Mário Ferreira dos Santos faz na última parte do livro é bastante comum no cultivo deste gênero que é a introdução ou o convite à filosofia especialmente ao fim desses volumes que o autor se dirija aos seus pares aos seus conterrâneos e contemporâneos mas pode ser que a chave para entendermos a ausência de nomes brasileiros esteja justamente numa passagem como essa que você acabou de ler em que Mário Ferreira dos Santos diz que não dá naquilo que um período da história da filosofia apenas desenvolve o que foi já pontuado e ponderado por um período ou por um pensador anterior ele em vez de concentrar a sua atenção nesse desdobramento ele se dirige à primeira plana ou seja ao desenvolvimento crucial seminal original daquela mesma ideia portanto em vez de se dirigir às aplicações de uma ideia interagir dialogar com a ideia na sua concepção primeira e original e de alguma maneira o desenvolvimento final da pequena história da filosofia mas bastante certeira e bem desenvolvida que Mário Ferreira dos Santos oferece neste volume é possível é possível nas entrelinhas nós notarmos alusões ao ambiente intelectual e propriamente filosófico do Brasil de meados do século XX por exemplo Mário Ferreira dos Santos cita entre filósofos contemporâneos e apresenta brevemente o pensamento de autores como Maurice Blondel como Jean-Marie Guillaume como Eduard von Gartman que propriamente no decorrer da discussão filosófica não preservaram o mesmo impacto a mesma centralidade que eles podem ter tido no período mesmo em que eles escreveram são todos pensadores relevantes obviamente mas que facilmente você encontraria introduções à filosofia e histórias da filosofia que não o citem acontece que esses são autores especialmente importantes para a discussão brasileira daquele período e pode ser que aplicando o princípio de se dirigir à ideia primeiramente concebida e por meio dela interagir com os desdobramentos que ela alcançou Mário estivesse nesse ato dialogando com os autores brasileiros e os comentadores brasileiros desses mesmos filósofos por exemplo Maurice Blondel foi o autor central desculpa da produção de Alcântara Silveira um contemporâneo de Mário Ferreira dos Santos posteriormente desenvolvida essa reflexão sobre a obra de Blondel nos textos de João de Escantemburgo um pouco posterior a Mário Ferreira dos Santos mas que eu menciono porque é um pensador brasileiro mais recente um pouco mais conhecido assim como Tobias Barreto uma referência incontornável para todo estudioso da filosofia no Brasil tinha como um interlocutor textual ao menos relevante Jean-Marie Guillaume ao qual então Mário Ferreira dos Santos dedica um dos capítulos da sua breve história da filosofia assim como o Eduard von Hartmann foi aludido tacitamente cripticamente mas esteve certamente na intenção você conhece muito bem de Machado de Assis em pelo menos dois contos que ele escreveu mirando ali teses de Hartmann que se popularizaram no início do século XX a respeito do inconsciente como um universal determinante da estrutura mesmo da realidade portanto pode ser que em alusões principais que são feitas por Mário Ferreira dos Santos nós devamos estar atentos às possíveis alusões subrepetícias que sejam trazidas por elas especialmente a interlocutores brasileiros de Mário Ferreira dos Santos os exemplos pelos quais eu comecei são pontuais e estão todos concentrados no desenvolvimento final da breve história da filosofia mas no curso de todo o livro e antes mesmo da terceira e última parte breve história da filosofia Mário Ferreira dos Santos desenvolve para olhos atentos um diálogo bastante claro com em primeiro lugar duas escolas de pensamento contemporâneas a ele porém estrangeiras e paralelamente a isso a um continuador e a um leitor tanto quanto ele dessas mesmas escolas aqui no Brasil eu me refiro a escola de Baden e a escola de Madri de um lado e a Miguel Reale leitor e continuador de ambas as escolas no Brasil de outro lado a escola de Baden chega a ser aludida explicitamente e recebe um subcapítulo da breve história da filosofia no qual Mário Ferreira dos Santos louva a reaproximação que essa escola opera no interior do neocantismo uma reaproximação ao realismo na forma de um realismo crítico superando um quase idealismo ou pelo menos um quase psicologismo ao juízo dele que era mantido pela escola de Marburgo pois bem a escola de Baden que é explicitada no livro convite à filosofia é possivelmente a principal matriz de pensamento da qual parte Miguel Reale para a elaboração da sua filosofia do direito Miguel Reale talvez o mais relevante filósofo do direito brasileiro que já tenha havido e um dos mais relevantes do mundo no século XX embora a sua introdução à filosofia de Reale só tenha vindo a público com esse título já na década de 1980 na verdade essa introdução à filosofia é uma versão ligeiramente adaptada da primeira parte da filosofia do direito de Miguel Reale que se chama Propedeutica Filosófica e que foi publicada já nos anos 1950 portanto contemporaneamente a Mário Ferreira dos Santos e entre várias tendências e características típicas dessa obra de Reale estão a preocupação e a valorização da axiologia como problemática filosófica central isto é a reflexão sobre os valores sobre o ato de valorar um objeto ou um sentimento uma ideia um comportamento é uma abordagem ontológica àquilo que foi que é detido que é estudado de maneira mais pragmática mais performática pela ética e pela moral esse movimento esse movimento da axiologia que foi apropriado e expandido por Reale está também no cerne das preocupações de Mário Ferreira dos Santos sendo não por acaso estando não por acaso no título dos dois capítulos finais da parte central do Convinte à Filosofia a parte que se chama Os Grandes Temas da Filosofia e os seus capítulos finais se chama O Tema dos Valores e As Três Grandes Correntes Axiológicas e essa preocupação essa valorização da axiologia como movimento filosófico não é senão o reflexo de uma atitude de uma postura intelectual de maior alcance que se trata da valorização de um retorno à centralidade do objeto em detrimento do sujeito na reflexão filosófica isso é saudado com todas as letras por Miguel Reale em um momento da sua introdução à filosofia e da sua filosofia do direito como sendo como estando expresso segundo ele especialmente em certa vertente da fenomenologia a começar por seu fundador Edmundo Husserl e também na própria tradição axiológica ou seja uma superação dos vieses subjetivista e psicologista que como eu mencionei a pouco também Mário Ferreira dos Santos identificou como problemáticos na escola de Marburgo e como tendo sido superados pela escola de Baden e embora não explicite esse mesmo louvor a esse retorno ao objeto a centralidade do objeto na reflexão filosófica por meio da escolha de temas que faz e também dos autores com os quais interage Mário Ferreira dos Santos é uma expressão brasileira contemporânea e conterrânea de Miguel Reale dessa mesma atitude filosófica o que nos permite fazer e eu dou como último exemplo uma comparação uma segunda comparação para além dessa com Miguel Reale que embora velada talvez estivesse embora que nós tenhamos menos elementos para saber da consciência que Mário Ferreira dos Santos tinha dessa publicação mas também contemporaneamente a ele um relevante pensador francês sobretudo epistemólogo Jorge Grussdorf lançou também na década de 1950 em 1953 especificamente uma introdução à filosofia que segundo aquela tipologia que antes na nossa conversa já foi mencionada sobre os vários modos de introduzir a filosofia historicamente tematicamente ou sistematicamente se encaixaria numa introdução então que se desenvolve sob o propósito de delinear a filosofia por meio da problemática que se julga central a ela e no caso de Grussdorf isso acontece pela crítica ao que ele chama de intelectualismo e pela tentativa de recuperação de uma espécie de pré-história da racionalidade ou mais do que isso uma tentativa de recuperar a concretude e ele usa esse termo que viria a ser tão caro a Mário Ferreira dos Santos de todo pensamento legítimo todo pensamento que sequer afeito à própria realidade essa introdução se chama mito e metafísica introdução à filosofia e nela é uma matriz intelectual determinante para o texto de Grussdorf a antropologia que então se desenvolvia nos escritos de alguns contemporâneos seus alguns autores franceses notadamente Lévi-Strauss e posteriormente três décadas depois em 1984 Grussdorf lança uma reedição do seu livro que é precedida por um prefácio que ele chama Retratação e não à toa porque de fato toda a tônica desse prefácio é a de um desagravo é a tentativa de desfazer um mal entendido ao qual ele julgou que o seu livro acabou estando submetido que foi o fato de que por ter enfatizado tanto a necessidade de superar o intelectualismo superar a crença nas capacidades da razão humana e de se voltar à experiência primitiva da humanidade com o real experiência que é mediada segundo a literatura etnográfica mobilizada por ele pela experiência mítica frequentemente por experiências rituais e vivências de natureza semelhante ele julgou que boa parte dos seus leitores perceberam no seu escrito uma introdução à filosofia que paradoxalmente conclamasse a um abandono da razão e o que nós podemos ver é que contemporaneamente a Gustdorf mantendo os elementos essa essa sobreposição de perspectivas com as quais abordar a filosofia convidar a filosofia e no interior disso mantendo como tese central o caráter antinômico como você expôs há pouco da própria realidade não só do pensamento talvez Mário Ferreira dos Santos contemporaneamente a Gustdorf escrevendo numa língua muito menos lida do que a língua em que o próprio Gustdorf escreveu tenha se eximido de ser recebido sob o mesmo mal entendido a que Gustdorf percebeu que a sua obra foi submetida ou seja chamar a atenção do leitor para os limites e para a inevitabilidade dos paradoxos e das antinomias que constituem a razão humana mas não como um convite e uma conclamação ao abandono da razão mas ao contrário como um convite ao desafio de encontrar e reconhecer na própria realidade a estrutura antinômica paradoxal e por isso mesmo rica plural da qual a racionalidade humana com os seus limites não é senão um reflexo portanto em resumo o que eu diria é que cripticamente tacitamente nas alusões que Mário Ferreira dos Santos faz tanto a temas como a autores de seu tempo ou anteriores da filosofia nós podemos mapear um diálogo que por mais implícito é bastante rico e bastante acirrado bastante próximo tanto com autores brasileiros destacadamente Miguel Arreale como com autores estrangeiros que no mesmo período que ele buscavam novas maneiras de em pleno século XX introduzir de novo os leitores à filosofia como foi o caso do francês Gusdorff mas eu não queria concluir André sem que você compartilhasse com o nosso público uma descoberta singular que você realizou ao lermos pela primeira vez o convite à filosofia nos chamou atenção a posição de Sócrates no panteão filosófico ferreiriano nas suas comparações com histórias da filosofia convites à filosofia escritos contemporaneamente ao Mário Ferreira dos Santos você encontrou de maneira muito aguda uma resposta possível para essa nossa surpresa não é verdade? é verdade eu comecei mencionando que entre as escolas estrangeiras com as quais implicitamente o Mário Ferreira dos Santos dialogou estavam a escola de Baden e a escola de Madrid eu me foquei primeiramente na escola de Baden mas um dos últimos e mais longevos expoentes da escola de Madrid foi Julián Marias um grande pensador e autor espanhol que chega a ser citado literalmente por Mário Ferreira dos Santos como os leitores verão pelo menos em um momento da breve história da filosofia que compõe o convite à filosofia e em Julián Marias acontece um fenômeno semelhante embora não idêntico ao que o leitor encontrará no convite à filosofia que é o fato de associar a figura de Sócrates não como atualmente e por longo período é mais habitual a figura de seu discípulo direto Platão mas sim situar Sócrates em primeiro lugar e para espanto dos leitores contemporâneos como parte do movimento sofístico como ele mesmo em algum sentido um sofista Julián Marias não chega a classificá-lo assim mas organiza a sua exposição de modo a associar a figura de Sócrates como estando mais bem explicada à luz do movimento sofístico que o precedeu do que à luz das consequências que ele alcançou na obra de Platão mas onde nós encontramos sim essa mesma classificação explicitamente sustentada são em autores que propriamente estão interessados na história da filosofia mais do que na discussão filosófica portanto historiadores da filosofia que assim entendiam a sua própria atividade intelectual especialmente o britânico Guthrie que é um autor de uma volumosa monumental história do pensamento ocidental com grande ênfase na história do pensamento antigo que em reação aos estudos filológicos e históricos do seu período das primeiríssimas décadas do século XX anos X e anos XX notou ressaltou a importância de que nós entendêssemos o epíteto que por um período ao menos se sabe que foi atribuído a Sócrates a saber Sócrates o sofista ou seja pelo menos parte dos contemporâneos de Sócrates por mais diferenças que notassem entre ele e os seus rivais pelo menos segundo nos conta Platão sofistas o entenderam como se classificando sob este mesmo movimento ou seja como sendo um pensador destinado a promover e a incentivar as discussões retoricamente bem sustentadas e que visassem ao convencimento daqueles que o escutassem e que apostassem na validez de ensinar a pupilos essa habilidade de não só pensar mas especialmente de argumentar e convencer e não de buscar a verdade ou seja é um Sócrates não o Sócrates de Platão mas o Sócrates de Aristófanes cuja comédia as nuvens apresentam um Sócrates sofista literalmente sofista e cuja comédia as nuvens foi utilizada como fonte documental no processo movido pela cidade de Atenas ao próprio Sócrates André creio que nós já conseguimos imagino apresentar ao nosso público leitor a importância do convite à filosofia como é muito mais do que sempre se pensou o convite à filosofia pode ser uma forma particularmente sugestiva de introdução ao caráter sistêmico e estrutural da própria obra do Mauro Ferreira dos Santos mas eu não quero concluir sem fazer uma menção a duas pessoas a você e a Uian Rebelo Chaves são dois jovens e brilhantes pesquisadores cujo trabalho nos arquivos do Mauro Ferreira dos Santos é realizações tem permitido que nós consigamos realizar edições únicas porque são edições que partem não apenas de uma cuidadosíssima revisão do texto palavra a palavra frase a frase sempre que possível comparando com manuscritos do Mauro Ferreira dos Santos foi o caso da filosofia concreta nós gravamos uma série de vídeos para mostrar ao público o próprio método de composição do Mauro Ferreira dos Santos e sempre edições nas quais nós incluímos uma parte documental preciosa será o caso também de convite à filosofia André muito obrigado qual é o próximo volume que vamos editar? poxa isso é uma decisão importante são vários são vários estou ansioso para saber então em breve voltaremos às nossas conversas muito obrigado André muito prazer eu que agradeço e aí e aí Obrigado.